Queridos irmãos, lendo o contexto que nós acabamos de ler, no livro de Josué, Josué está prestes a fazer um novo recomeço, mas pastor, por que que Josué está prestes a fazer um novo recomeço? No capítulo 7 do livro de Josué, ele sofre uma grande derrota, e a derrota que Josué sofre, é para a cidade de Ai, por causa do pecado escondido de Acã, a nação israelita sofre um grande deslize, sofre uma grande derrota, mas nós observamos que Deus permitiu que Josué provasse o gosto amargo da derrota, irmãos, quem é que nunca provou aqui do gosto amargo da derrota? Quem é aqui que não já sofreu uma derrota na sua vida? Um fracasso, um naufrágio, ó quão dolorido, ó quão amargoso é, quão triste, ó dia angustiante, dia de sofrimento, mas tem uma coisa, o mesmo caminho que você sofreu a derrota, é o mesmo caminho que Deus está preparando para trilhar a tua vitória. Eu vou repetir porque tem gente que...